Uma coisa importantíssima que vocês têm que saber, todo que não tem formação jurídica, o Lula é inocente. Quem não é condenado, em qualquer Estado democrático, ele é inocente. Então é importante deixar bem claro para a população que está nos assistindo que em nenhum momento o ex-presidente Lula foi inocentado. Desembargadora destrói advogado petista que disse que Lula era inocente. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal. Deixa eu ler o nome dos envolvidos aqui. A desembargadora, na verdade, procuradora da República, Tâmia Delanon, dando aula jurídica ao advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, trutão do amigo Lulay Lalau. É, ele meteu aquela que o Lula nunca foi condenado. Ele é inocente e tomou uma surra. Vamos dar uma olhada aqui. Lembrando que eu tenho que fazer algumas pausas durante a reprodução. Tem gente que reclama, mas eu não posso passar direto se não dá a reutilização de conteúdo. Eu tenho que gerar um novo conteúdo em cima desse conteúdo. Entendam isso, por favor. Então, simbora. É uma coisa importantíssima que vocês têm que saber, todo que não tem formação jurídica. O Lula é inocente. Quem não é condenado em qualquer Estado democrático, ele é inocente. Então, não vamos fazer jogo de palavra. O Supremo Tribunal disse que o Moro foi parcial e anulou absolutamente tudo dele. Anulou não quer dizer inocentou. Puta, é advogado mesmo? Por isso que eu não estou estudando mais, porque para ficar desse jeito aí, não precisa nem estudar, né? A ONU, uma entidade internacional respeitada. Que não apita nada em lugar nenhum e é esquerdaça pra caramba. E disse a mesma coisa. Agora, resta o povo brasileiro entender quem é que estava fazendo política e quem não estava fazendo política. Ah, e o povo brasileiro que ele está dizendo é aquele povo que o Lula falou que vota nele, né? Aquele povo pobre, burro e ignorante que vota no PT. Foi isso que o Lula falou, né? Eu fiz vídeo sobre isso. Agora vamos à surra de pau com prego. Também é na fala do Cacai. Ele fala sobre o juiz Sérgio Moro ter a ousadia de aceitar ser ministro e que o ex-presidente Lula é inocente. Você quer comentar? Então, é importante deixar bem claro para a população que está nos assistindo que em nenhum momento o ex-presidente Lula foi inocentado. Ele não foi absolvido. O que o Supremo entendeu são questões de processo penal em que, primeiramente, o juízo da 13ª vara não seria o juízo competente. O que eu discordo frontalmente com essa decisão. Mas não me cabe a mim concordar ou discordar. A decisão do STF tem que ser cumprida e ponto final. Mas, e a outra questão no que diz respeito à suspeição. Então, o STF entendeu que o ex-juiz Sérgio Moro não era imparcial. Então, a decisão não foi uma decisão absolutória. Não foi uma decisão de inocência. O que houve foi uma condenação. Ele foi condenado em primeira instância. Ele foi condenado em segunda instância e também em terceira instância. Então, houve uma condenação que foi depois anulada por uma filigrana jurídica que não poderia ter sido utilizada no meio de um recurso de embargo de declaração que não teria um condão de anular um processo e muito menos outros três processos. Então, isso eu acho importante deixar bem claro. O que houve foi anulação. Ele foi novamente processado pelos mesmos fatos, mas por conta da prescrição, como o ex-presidente já tem mais de 70 anos, o prazo prescricional cai pela metade e foi extinta a punibilidade e ele não pôde mais ser processado por esses fatos. A aula para o tiozinho, hein? Tiozinho parou de estudar? Não adianta mostrar um monte de livro velho lá atrás, não. Tu não está lendo mais que eu estou ligado. Ela está com a memória mais fresca e está te dando uma surra. Bem, em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, de ter ido ou não para a carreira política, se ele assumiu ou não o ministério, isso não cabe no que se refere à análise da eventual imparcialidade dele. O que interessa é a atitude dele nos autos, a atitude dele na condução dos processos. Não é verdade que o ex-juiz Moro coordenava a Operação Lava Jato. O juiz tem que ser imparcial. O juiz não participa de uma investigação. Embora estamos assistindo ultimamente, muitas vezes, o STF abrindo investigações de ofício, conduzindo investigações, decretando prisões de ofício, mas de acordo com o Código de Processo Penal, o juiz não investiga. Então, quem coordenou a operação no âmbito do Ministério Público era a doutora Dallagnol, que era o coordenador da Força-Tarefa, e os delegados de Polícia Federal que atuaram na investigação. Então, foi a união de vários esforços, de várias instituições, como Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Receita Federal, Ministério Público Federal, que conseguiram colher todas as provas e as fartas evidências. Eu acho que o cara está rindo assim para ela, olhando, sorrindo assim, e falei, caralho, a bicha é boa mesmo, está me destruindo. Caralho, eu já fui bom assim quando eu era jovem. Aí virei petista e fiquei esse bosta que eu sou. E chegando ao judiciário, aí sim que o ex-juiz Sérgio Moro teve as suas decisões proferidas, mas ele não era o coordenador da operação. E uma questão que eu acho muito interessante, se foi entendido, até menos pelo STF, que o Sérgio Moro era suspeito, que ele não era imparcial, e o que dizer em relação aos desembargadores do TRF4? Porque quem é da área jurídica sabe que quando há um acórdão, ou seja, quando há uma sentença proferida pelo tribunal, essa decisão substitui a primeira condenação. Então, partindo do pressuposto que o Moro fosse suspeito, se os desembargadores, os três desembargadores que condenaram o ex-presidente Lula, inclusive, aumentaram a sua pena, se eles não são suspeitos, o que vale não seria esse acórdão? É, então, como os desembargadores pegaram todo o processo, viram todas as provas, revisaram tudo, e lá eles ainda olharam e falaram assim, não, é muito pouca essa pena aí que o juiz de primeira instância deu, aumenta essa pena aí. Então, eles viram que o processo estava todo legal, não é mesmo? Aí, como eles condenaram, então esquece o juiz de primeira instância, e quem mata no peito a bola é os desembargadores. Mas, o que aconteceu? O STF não falou nada sobre, os desembargadores falaram sobre o Moro, a não ser que todos eles tivessem um colunho, tivessem todos acumulados ali. Mas, sobre isso, o STF não falou nada, só falou em relação ao Moro, para tentar anular o processo e liberar o Molusco, para ser presidente, que hoje ele é, está, né? E o próprio STJ, que também não reconheceu nenhum tipo de anulação, nenhum tipo de invalidade do processo, eles também não seriam suspeitos? Então, não cabe a arguição da suspeição de um juiz de primeira instância, quando outros órgãos jurídicos se debruçaram sobre o caso e proferiram um decreto condenatório. E o que nós temos vendo é que o objetivo era, de fato, terminar com a Operação Lava Jato, porque recentemente foi anulado um outro processo de outra juíza, a juíza Gabriela Hart, anulado os processos também de outras jurisdições, como no Rio de Janeiro. Então, o que se percebe é o sistema contra-atacando, para manter o status quo de corrupção e de impunidade desenfreada. Maravilha, né? Maravilha ver pessoa inteligente dando surra em militante, né? Porque quando você milita, você fica burro. Você só quer ali proteger os seus politicozinhos, os seus amiguinhos de estimação, e aí você inventa narrativas e ela destruiu, cara. A verdade é essa, acabaram com a Lava Jato, né? O lance do Moro em relação ao Lula, não, Moro, não, não é imparcial. E as outras? E as outras? Os outros juízes que condenaram outras pessoas, né? Porque agora eles estão aí absolvendo, anulando, absolvendo não, anulando o processo de todo mundo, né? Está todo mundo liberado. E essas pessoas que estão sendo liberadas aí ainda vão processar, vão processar o Brasil para pagar uma indenização de um dinheiro que eles confessaram que roubaram. É isso aí, mano. É o Brasil. É o Brasil que a gente tem. E quando um amigo seu esquerdista vier com esse papinho que Lula é inocente, mostra esse vídeo aí para ver se ele entende. Mas é claro que ele não vai entender, né? Porque como o Lula mesmo disse, quem vota na gente é burro, pobre e analfabeto. Se a pessoa tem um pouco de conhecimento, ela não vota no PT. Não esqueça de verificar sua inscrição no canal, deixar o gostinha nesse vídeo, compartilhar em suas redes sociais. Por enquanto é isso. Um beijo, queijo e a gente se vê. Fui! Conectado! 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 Conectado!